Com certeza vocês vão passar aqui a noite monitorando essa situação. Porque tem meu irmão que é deficiente que mora aqui no fundo. Se esse fogo saltar, vai queimar em volta da casa, pode queimar a casa dele. Tanto é que eu pedi ele pra sair da casa e ficar do lado de fora, que esse caso queimar, a casa é bens materiais. O que importa agora é vida. Na cidade de Caratinga, essa estrada de acesso ao presídio da cidade que fica aqui no Córrego dos Bias. Tem uma área de vegetação aqui na lateral, sendo destruída, tomada pelas chamas. E a população, vários moradores daqui da região, estão tentando combater mais esse incêndio. Debelando aí os focos. Olha só, pelo menos aqui, em volta da estrada, ali na frente, a cerca de 300 metros dessa área, está o presídio aqui de Caratinga. E uma mata sendo tomada pelas chamas. Olha só a proporção ali em cima do incêndio. Muito calor aqui. E a gente mostra essa realidade aqui no Super Canal. Os moradores aqui do Córrego dos Bias estão empenhados durante essa noite de quinta-feira, apagando aqui os focos. Mas o fogo está muito alto, atrapalhando aqui a visibilidade. Olha só, ali tem um rapaz com uma bomba costal. Ele está ali, combatendo ali os focos. Olha só, deixa eu tentar. O pessoal está... Olha só. O pessoal está tentando combater ali. Senhora de idade. Tem muita gente aqui nesse momento. Tentando realizar o combate a essas chamas aqui no Córrego dos Bias. Realmente uma situação muito complicada. Mais um incêndio aqui na nossa região. Nós mostramos em outra oportunidade aqui no Super Canal que uma área de preservação ambiental aqui no Córrego dos Bias foi completamente destruída e agora o fogo na outra parte aqui na estrada de acesso ao presídio e também acesso à Santa Luzia. Os moradores estão aqui trabalhando, usando lanternas. Estamos exatamente aqui na estrada, bem próximo aqui do presídio. Uma fumaça, dificuldade para respirar aqui. Realmente uma situação complicada. Bom, a gente vai continuar acompanhando aqui e a gente continua mostrando os detalhes aqui no Super Canal. Vamos conversar aqui com a Zélia Brum. Zélia Brum, ela é moradora aqui do Córrego dos Bias e está vendo mais uma área ser destruída pelas chamas. Como é que começou esse fogo e muito trabalho por todos? Três dias que esse fogo começou. Aí já destruiu muita quantidade. Queimou em volta da APAC, em volta do presídio, em volta da Manhã de Mirá, queimou minha nascente de água. O que mais dói na gente é ver os animais saindo queimados, outros morrendo na chama do fogo igual os pássaros. Por quê? O que acontece? Durante a noite eles não têm direção de voo. Eles rodam da fumaça e caem dentro do fogo. Agora eu gostaria que essa pessoa que faz esses incêndios criminosos deveria pagar cinco minutos em volta do fogo para ver a tragédia que ele causa para os animais. Não é só para o ser humano, não. A gente está observando que os próprios moradores estão unidos aqui tentando fazer alguma coisa, né? Quase todas as vezes que acontecem essas tragédias de fogo aqui é família que apaga. Não aparece órgão nenhum para nos dar suporte, para nos proteger ou para proteger as matas. Geralmente a gente é mulher, é menino, é eu carregando água, agora eu estava carregando água para apagar fogo. Isso é difícil. Com certeza vocês vão passar aqui à noite monitorando essa situação. Porque tem meu irmão que é deficiente, que mora aqui no fundo. Se esse fogo saltar, vai queimar em volta da casa, pode queimar a casa dele. Tanto é que eu pedi ele para sair da casa e ficar do lado de fora que esse caso queimar, a casa é bens materiais. O que importa agora é vida. E as chamas estão fortes? Cada dia é mais forte, porque a altura do fogo está muito alta porque está tudo seco. E as pessoas têm consciência disso, que qualquer fogo que começa, o calor vai esquentando, vai aquecendo e vai queimando muito mais. Olha só, ela está até com um galho de árvore aqui para tentar combater, apagar ali os focos. Olha só, o pessoal acabou de apagar ali em cima e já voltou novamente. Está difícil, porque está ventando muito também, isso ajuda. E o fogo realmente está muito forte aqui. Olha só, aquele senhor volta a apagar ali, ele está tentando apagar com o abafador, utilizando uma folha de bananeira, de coqueiro, para tentar abafar ali. Mas realmente é uma situação complicada. O fogo está muito forte aqui. Tem uma lavoura ali de café, várias plantações, bananas aqui. E esse fogo vai atingir aí, com certeza, toda essa plantação. Olha só que situação. Os moradores estão ali, utilizando lanternas, correndo risco, é claro. Fumaça muito intensa. Uma nuvem de fumaça aqui. Está difícil para respirar. muito calor e as pessoas estão tentando salvar, pelo menos, a plantação aqui embaixo. Realmente uma cena triste, lamentável. E a gente aproveita para lembrar aqui que incêndio em área de vegetação é crime, é crime ambiental. A pessoa que for flagrada praticando este crime será presa e também pagará multa em relação ao dano causado. A gente continua acompanhando aqui. e está aí mais um registro pelo Super Canal, mais um incêndio em vegetação aqui na cidade de Caratinga. É triste, galera. Olha que fumaça forte. É uma união de esforços para que tudo dê certo. Estou aqui utilizando uma bomba que os moradores estão transportando. São várias bombas como essa aqui para poder combater os focos pelo menos na entrada. A gente vai aproximar aqui. Essa área aqui tinha uma grande parte de vegetação, mas houve um aceiro agora. O pessoal está ali com a roçadeira inchada para poder realizar o aceiro. Vamos tentar entrar aqui para mostrar. Olha só. Mas é realmente um trabalho muito difícil porque a bomba, além de ser pesada, o esguicho aqui é muito pouco. Olha só. O pessoal entender? Realmente sai pouca água e isso dificulta um pouco o trabalho do pessoal. Está aqui a plantação sendo destruída. Olha aqui. Mandioca. Vamos tentar aproximar. O turma está fazendo ali o aceiro. Mas realmente é uma situação muito complicada, né? Vou tentar mostrar aqui. Muito peso, né? Todos em busca de uma solução para tentar conter essas chamas. Ali embaixo tem algumas casas, plantações. Essa é a situação aqui no córrego dos Bias. A gente continuou por aqui acompanhando e mais uma vez lembrando a você que incêndio em área de vegetação é crime ambiental. Isso traz inúmeros transtornos para a respiração das pessoas. Está difícil respirar aqui. Fumaça realmente muito intensa e principalmente idosos, pessoas com problemas de respiração. Isso traz transtornos incalculáveis. Fora a questão ambiental, né? Muitos animais nós flagramos aqui saindo dessa área de vegetação. E agora os moradores todos estão aqui. Agora são nove e onze da noite dessa quinta-feira. O pessoal tentando roçar, fazer um aceiro para que as chamas sejam contidas antes de se aproximar aqui da plantação. Olha as imagens que você confere aqui no super canal. de novo. Música Música Legenda Adriana Zanotto